Olá pessoal, aqui é a Graça Adoro Livro e hoje eu vim trazer para vocês a tag dos 50%. Estou um pouco atrasada com a tag, mas o que importa é que enfim, eu trouxe ela para vocês, enfim, eu vim gravar para vocês. Acho que todos já sabem, né, a tag de 50% são 15 perguntas de livros que você gostou muito, livros que você não gostou, até agora no mês de junho. Então vamos começar para não ficar muito longa, né? A primeira pergunta é, o melhor livro que você leu até agora em 2017? E para mim foi o último livro que eu li, foi o livro mais recente, que é As Gêmeas do Gelo. Já tem resenha dele lá no blog, eu vou deixar lá no box de informações o link para quem quiser conferir a resenha. Gente, é um livro incrível, foi uma leitura muito boa, eu gostei mesmo, me surpreendeu bastante. Para quem não conhece sobre As Gêmeas do Gelo, vai falar sobre um casal que tem gêmeas idênticas. Elas nasceram no dia mais frio lá de Londres e com os cabelos praticamente brancos. Então eles apelidaram elas de As Gêmeas do Gelo. E em um dia, uma das gêmeas sofre um acidente e acaba morrendo. A gêmea que sobrevive acaba pedindo para a mãe parar de chamar ela pelo nome dela, porque ela não é a que sobreviveu, ela é a que eles acham que morreu. Então a vida desse casal dá um giro aí, eles ficam, principalmente a mãe fica tentando entender o que aconteceu. O porquê, será que realmente ela confundiu a gêmea? Será que a gêmea que morreu é a que está viva? Então eu gostei bastante da leitura, o final me surpreendeu sim. E corram lá para ver a resenha que vocês vão saber mais, vão estar mais explicadinho aí sobre o que se trata o livro. A segunda pergunta é, a melhor continuação que você leu até agora em 2017? E eu não sou muito de ler séries, como muitos de vocês já sabem, mas a série que eu estou lendo e que eu estou amando é da Julia Quinn, Os Bridgertons. E eu adorei O Visconde Que Me Amava, que é o segundo livro da série. Já li o terceiro, estou caminhando para ler o quarto. É uma série agradabilíssima, eu adorei mesmo o primeiro, o segundo e o terceiro livro. Então essa, por enquanto, está sendo a melhor continuação de uma série que eu li até agora. A terceira pergunta é, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer ler muito? De tanto ouvir muita gente comentando positivamente sobre esse livro, Eu estou muito curiosa e muito ansiosa para ler O Casal Que Mora Ao Lado. É um livro que todo mundo tem falado muito bem, são pouquíssimas críticas negativas que eu li até agora. Então é um livro que eu estou bem curiosa, sim, para ler. É um livro que eu quero muito ler. O quarto item é, o livro mais aguardado do segundo semestre? Para ser bem sincera para vocês, eu não sou de ficar aguardando lançamentos, eu não sou de ficar procurando lançamentos. Quando lança, eu olho a sinopse, eu vejo os comentários de quem já leu, olho a capa e, se me interessar, tudo bem. Se não, eu não fico nessa de, ai, aguardando lançamentos de livros. Então eu não tenho nenhum por enquanto. O quinto item é, o livro que mais te decepcionou esse ano? E para quem segue o blog, quem viu essa resenha, sabe que um livro que não me agradou muito foi Partiu Balada. Eu esperava bem mais da leitura, foi um livro que deixou um pouco a desejar, sim. É uma escrita bem, bem, bem jovem ali, tipo, infanto juvenil mesmo. Pelo Partiu Balada, pela idade dos personagens, eu esperava mais. Eu esperava que fosse um livro um pouco mais adulto. É uma leitura gostosa, é uma leitura prazerosa, sim. Mas foi um livro que deixou um pouco a desejar para mim. A sexta pergunta é, o livro que mais te surpreendeu esse ano? E pra mim, foi o Holocausto Brasileiro. Eu li ele bem mais pro começo do ano. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui pra vocês. Foi um livro que me surpreendeu, por quê? Porque foi um livro que mexeu muito comigo. É uma leitura real, né? São fatos mesmo. Aconteceu mesmo. Então, foi uma leitura que realmente mexeu muito comigo. Foi uma leitura que realmente me deixou de coração bem apertado. Porque foi... é muita covardia. Aconteceu muita covardia. Acontece até hoje, né? Bem escondidinho ali, mas acontece. Então, foi uma leitura que me surpreendeu por esse fato. Eu não esperava encontrar tanta agressividade, tanto desumanidade dentro daquele livro. Então, por esse fato, o Holocausto Brasileiro me surpreendeu bastante. A sétima pergunta é... Novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? E a autora que eu conheci recentemente virou a parceira do blog. É uma fofura de pessoa. Ela é super atenciosa com os parceiros. Ela tá sempre mandando coisinhas, sabe? Brindezinhos. Tudo que você questiona, ela te responde com muita educação. Ela é uma fofura mesmo. Que é a Clara Saveli. Ela conquistou o meu coração, não só pelos seus livros, mas pela pessoa que ela é. Então, a Clara Saveli, que eu conheci agora no primeiro semestre, se tornou a minha autora favorita. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. E eu não poderia deixar de mencionar o Anthony, do Visconde, que me amava. No começo, realmente, teve partes ali do livro que eu tinha vontade de esganar ele. Mas, no decorrer da leitura, e principalmente mais pro final, o Anthony, com certeza, ganhou meu coração. Ele é um amor de pessoa, um amor de homem. Então, com certeza, o Anthony virou o meu personagem fictício favorito. 9. Seu personagem favorito mais recente. Essa eu pulo, porque realmente, por enquanto, não tenho nenhum. 10. Um livro que te fez chorar nesse semestre. E um livro, assim como o filme, me fez derramar algumas lágrimas. Foi A Natureza Selvagem, que eu li ele na maratona de Páscoa. Li super rápido. É uma leitura muito envolvente, muito empolgante. E, com certeza, dá pra arrancar algumas lágrimas da gente, sim. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E, pra mim, foi RUM, o diário de um jornalista bêbado. Foi uma leitura muito divertida. Foi uma leitura prazerosa. Eu não esperava encontrar o que eu encontrei dentro deste livro. Eu adorei e me deixou bem feliz, porque foi uma leitura agradabilíssima. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2017. Não tenho. Sério, gente. Realmente, eu não tenho. Vi alguns filmes, sim. Assisti alguns filmes, mas nenhum que tenha virado meu favorito. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre. Escrita ou em vídeo. Eu retorno aí a Gêmeas do Gelo. Não deixem de conferir essa resenha, porque eu gostei muito da leitura. E eu acho que eu expressei muito bem aí nessa resenha. Eu acho que eu consegui passar o que realmente o livro traz pra gente. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E chegou recentemente aqui, em parceria com a editora Chiado, o Poeta. A capa é muito linda. E depois que eu abri esse livro, que eu vi aqui dentro, tem esses detalhes aqui. Essas ilustrações aqui, que eu adorei. Eu achei muito fofo. Então, pra mim, esse é um livro mais bonito, por enquanto, na minha estante. E, por último, quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano. Eu separei dois livros, livros que eu quero realmente ler muito. A capa vai aparecer aqui pra vocês. Que é Mil Beijos de Garoto. Que, além da capa ser linda, eu já vi várias resenhas falando sobre ele. E que é um livro muito bacana. Então, eu estou bem interessada em ler esse livro. E o segundo é A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Que também a capa é super fofa. Também li resenhas super positivas sobre ele. E é outro livro que eu estou bem curiosa, bem ansiosa pra fazer a leitura. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu não li tantos livros assim até agora. Mas li livros bem bacanas. Li livros bem legais. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não fez essa tag, sinta-se à vontade pra fazer. Mas não se esqueça de me marcar, tá? Eu quero ver as respostas de vocês. Lembrando que todos os livros mencionados nesse vídeo vão estar com o link para compra no box de informação. E comprando por esse link, você ajuda a manter o canal. Deixe um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Compartilhe com os amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.